Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, selva gelada e amigos, na Praia do U. Foi realizado nesta quinta-feira, 5 de outubro, no Clube Náutico Tapense, mais uma etapa do programa Maturidade Ativa. O projeto, que é uma realização do Sesc em parceria com a Cita, contou com a participação de homens e mulheres de Tapes e Camacuã. Em conversa com a nossa equipe, o gerente do Sesc, Daniel Sperbi, falou sobre a inauguração oficial do programa. Foi muito bacana esse primeiro encontro entre o Sesc Maturidade Ativa de Tapes, que hoje foi inaugurado, e o Sesc Maturidade Ativa de Camacuã. Então o grupo de Tapes vem trabalhando já há quatro semanas, se desenvolvendo, para hoje ser a data do seu lançamento. Então estamos muito felizes para todos nós do Sistema Fê Comércio, Sesc, com a parceria com a Associação Comercial Cultural do Comércio e da Indústria aqui de Tapes, com a Cita, que abraçou, que realmente está recebendo as reuniões, são na Associação Comercial, o incentivo todo da Associação Comercial para que a gente realizasse o grupo juntamente com o Prefeito Municipal, com a Prefeitura. Então realmente é as forças fazendo algo de diferente pela nossa comunidade. Uma das melhores coisas que eu já fiz na minha idade é participar do Sesc, de qualquer coisa que o Sesc tem da Maturidade Ativa, então nem se fala. Para todas nós, a nossa vida mudou por completo. Eu, principalmente, a minha irmã, nós mudamos para melhor. Agradecer ao Sesc pelas oportunidades que nos permite a gente usar essas coisas boas e parabenizar a Tapes por essa aquisição desse grupo maravilhoso, que com certeza vai trazer muita coisa boa para a Tapes aí. Parabéns! Parabéns! Parabéns!